Uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu uma liminar favorável ao Ministério Público para que o órgão possa buscar junto à Energiza uma solução no atendimento a aproximadamente 14 famílias que se encontram desassistidas com o programa Luz para Todos na Gleba Rio Preto, zona rural de Juína. A ação foi impetrada pelo promotor Marcelo Linhares. A Energiza tem feito algumas obras de extensão da rede elétrica e quando chegou numa região do Rio Preto, uma região rural, a gente tem algumas famílias lá, acho que são 15 ou 20 famílias, que não tem energia elétrica até hoje. E por que aquilo não ia? A obra parou num imóvel rural, no meio do caminho, que o proprietário não queria deixar passar os postes, os cabos, enquanto ele não fosse indenizado pelas madeiras que seriam retiradas. E é justo, ele tem uma floresta ali, ele explora essa floresta e ele quer ser indenizado por retirar. O Ministério Público tentou fazer um acordo com ele, falando, olha, você tem direito à indenização, sim, só que você não pode deixar 15 famílias sem luz enquanto isso. Deixa passar, entra com a ação de indenização, qualquer coisa, com certeza você vai ganhar. Não teve acordo. Então, o Ministério Público, entendendo pela urgência da situação, já quem ficou sem luz sabe, né? A gente não aguenta ficar uma tarde sem luz, imagina ficar para sempre sem luz. E nós tínhamos uma idosa que não podia morar lá, porque ela precisava de uma geladeira, por causa dos medicamentos dela, que tem que ficar na geladeira. Aí a gente entrou com a ação, o juízo de primeiro grau indefiriu a liminar, falando que não era urgente, que o projeto poderia ser executado ano que vem. E falou também que a Energiza tinha que provar por que tinha que passar por ali. Tem que passar por ali porque é uma linha reta, você não tem que ir fazendo curva toda hora que alguém... senão você não consegue chegar a lugar nenhum. O Ministério Público não concordou com essa decisão, não foi uma decisão que a gente entendeu como acertada. Levamos o caso para o Tribunal de Justiça e um desembargador, ele entendeu que a questão era urgente, que essas pessoas não podiam ficar à mercê desse proprietário. Existe um interesse público muito relevante, o que justifica a atuação do Ministério Público. Então, determinou a Energiza que adentre o imóvel e faça as obras. E a questão da indenização, que é justa, aquela pessoa tem direito a indenização, que eles discutam entre eles num processo, para o MP e para a coletividade. A gente não tem nada a ver com isso. Qual vai ser o próximo passo em relação à restação címula? A gente foi intimada hoje na decisão. Então, a promotoria já notificou o juiz de primeiro grau, informando que o tribunal determinou o cumprimento e aí o juiz tem que determinar a intimação da Energiza e do dono da área, que vai para fazer a obra, senão nós vamos ter que começar a aplicar multa sobre a área. Mas a Energiza queria fazer, ela só parou por causa dessa discussão. Então, eu acredito que em breve as obras devem ser iniciadas para aquela população finalmente ser atendida com luz elétrica. Essas 14 famílias que ficaram por esse período sem energia elétrica e estão ainda, elas serão indenizadas? Como é que vai ser? No pedido do Ministério Público, há um pedido de condenação do proprietário da área, que ficou criando esse problema, de indenização em favor dessas pessoas. Só que esse pedido é um pedido que não é urgente. O foco agora é chegar a energia lá. Então, isso daí vai depender lá no final do processo, se o juiz vai concordar em indenizá-los, se o juiz não indenizar, não concordar, o Ministério Público vai levar de novo para o tribunal, se o juiz concordar em indenizar, vai ser o proprietário que vai levar para o tribunal. Então, essa questão da indenização ainda é uma discussão judicial consideravelmente longa. O tribunal mandou começar, né? Então, acredito que estão logo intimados, eles devem, num período razoável, já iniciar essas obras. Agora, a gente tem que ficar em cima, tanto da Energiza, né? Para ver quando vai começar. Mas a gente peticionou hoje no processo, pedindo a intimação da Energiza para que comece as obras.